Tem um tempão, a gente tava em Curitiba ainda. É, e acho que foi você mesmo, Ivo, que entrou em contato direto, né? E aí, cara, eu nunca tinha ouvido falar no Flow, né? Aí eu fui ver uma... Antes de responder qualquer coisa, eu fui dar uma olhada na entrevista. Aí eu ouvi os entrevistadores e vi o entrevistado. Nem saberia dizer hoje quem era o entrevistado. Eu não gostei, não gostei de porra nenhuma. Nem respondi, sacou? Cara, isso é maravilhoso, pra ser sincero. Ouvir isso de você aqui é maravilhoso. Isso quer dizer que... Porra!